Música Bem vindos ao albergue Eu sou a Lidy Eu sou a Edilane Esse é o albergue no teatro E hoje nós vamos falar sobre o musical Elza Música Música O musical Elza fala sobre uma grande diva da música popular brasileira, a Elza Soares Conta a história dela desde os 12 anos de idade mais ou menos A história dela vem com uma carga enorme de drama e tragédia Mas apesar disso tudo, ela quis que fosse um musical de alegria Um musical que passasse uma mensagem de superação E é realmente o que é Elza Soares É uma superação Uma superação atrás da outra Porque é uma história de conquista Uma das primeiras coisas que chama atenção é o cenário E a gente está acostumada a ver musicais E a gente vê muito do cenário Tem muita produção, vai coisa entrando, vai coisa saindo E nesse musical não Eles têm um minimalismo Por exemplo, o Uro do Balde dilata o tempo todo em cena São sete Elzas que interpretam vários momentos da Elza E elas conseguem ficar equilibrando em cima do balde E essa pra mim ficou uma mensagem assim É as mulheres se equilibrando pra viver É exatamente isso que as mulheres hoje em dia E ainda naquela época ou agora A gente continua tendo que se equilibrar Num mundo que parece que não é nosso Mas é Mas ainda assim é uma realidade que a gente está sempre tentando No equilíbrio de continuar vivendo E o interessante da parte técnica do equilíbrio no balde É que elas cantam e cantam muito E são muito expressivas E estão aí em cima do balde Com as pernas juntinhas Se movimentando inteiras E a voz ecoando magnificamente Como disse, são sete Elzas na peça E são sete Elzas que interpretam Um momento específico da vida da Elza Então tem a Elza de 12 anos A Elza com a idade atual Que nós não sabemos qual é Tem um objetivo de ter essas sete Elzas E todas elas Elas têm a sua individualidade Elas têm a sua marca Elas fazem uma diferença em cada interpretação O mais legal de ver É que elas interpretam os outros personagens Que complementam a história da Elza Então tem o marido Aí vai uma outra atriz Uma das Elzas E interpreta o marido E tem o elenco todo feminino E nenhum momento você vai ver um homem em cena Em nenhum momento essas interpretações Ficam feio caricatas E também a banda Toda banda é feminina Uma coisa que chamou a atenção pra mim É que apesar da banda ser inteira feminina Ela não tem nenhuma mulher negra Aí você vai falar Caramba, mas tem sete mulheres negras Como a Elza Pois é, existem sete mulheres negras Interpretando uma única personagem Na minha visão Ficou como uma negra Para contrapor outras seis mulheres brancas Que também ficam no palco o tempo inteiro Então eu senti falta de ter uma negra também Tocando Também dando esse protagonismo Na parte instrumental do musical E apesar de ser uma peça sobre Elza Soares Nós temos uma história sobre mulher O que é ser mulher, né? Já falamos sobre isso Mas dessa vez ela fala de uma forma Não só a mulher Como a mulher negra A mulher que está sofrendo ainda O que ela já sofreu Então veja só Estamos falando de um país Que chegou ao quinto país Na posição de quinto país Que mais mata mulher no mundo Parabéns pra nós, Brasil! E teve um aumento de 12% Nesse registro do feminicídio Então essa peça fala muito Do preconceito Muito do feminicídio O quanto nós mulheres Precisamos continuar Lutando pela nossa liberdade Feminicídio é uma coisa Que ainda acontece hoje sim E é uma coisa que tem que acabar Então essa peça Ela tem essa mensagem Vamos lá Vai denunciar Nós estamos juntas Nós mulheres vamos conseguir Espero que esses números realmente caiam Que a gente, nós, Brasil Seja a diferença nisso Que não sejamos mais Ponto de referência do mal Mas que seja ponto de referência De coisas boas É uma peça muito forte Porque trata de uma história Que não é uma história inventada É uma história real Aconteceu E a gente conhece a pessoa Porque também tem aquela Ah, aconteceu com o fulano de tal Mas parece que tudo aconteceu Com o Carlos Soares Tudo que poderia fazê-la Ela tem que cair Não fez Ela subiu É aquela história do Capitão Nascimento Que ele tem que tentar derrubar ele Ele caiu Mas ele caiu pra cima Foi o que aconteceu com o Carlos Soares Ela teve muitos episódios tristes E completamente incompreensíveis Na vida dela Como por exemplo Ela ser obrigada a casar Os 12 anos de idade Porque o pai dela Teve uma má interpretação Do que estava acontecendo Naquela situação Então Você fica Almocei em Brasil Sabe Não faz muito tempo A gente não sabe necessariamente A idade da Elsa hoje Mas convenhamos Ela não tem mais de 100 anos Então Então é bem menos Então ainda foi Século passado Eu não vou fazer cálculo Porque eu sou de uma Mas então Foi ainda no século passado É Muito próximo da gente Não foi no período da escravidão Não foi antes Foi agora E aconteceu com ela E ela sobreviveu a isso Aos 20 anos Ela já tinha 5 filhos Como no Brasil Como isso aconteceu Como E assim né A que a gente vê Infelizmente acontece E a gente tem o costume de dizer É com gente anônima É com gente ignorante Não tem gente que informa isso pra ela Não Era uma pessoa que sim Veio de uma família bem humilde Bem necessitada Mas ela cresceu Ela teve artistas por perto Ela teve gente com muito conhecimento E ainda assim Ela passou por diversas circunstâncias Ela passou por abusos físicos Já na fase adulta Não foi nessa fase dela criança Quando ela casou Né Porque 12 anos é criança Né A gente fala Vamos ver Vamos comemos Não dá pra dizer que não E E ela passou por isso Tendo gente que podia dizer pra ela Não Tá errado Mas a época também Né Também tem a questão da época Mas infelizmente ainda acontece E acontece A gente viu aí Recentemente a Luisa Brunet Que passou por abusos físicos Foi desacreditada E uma série de outras mulheres A Joelma Do Calypso Passa por Primeiro Ah, é verdade? Segundo O que ela fez pra merecer isso? Terceiro Ah, tá Ela não devia ter apanhado Isso quando as pessoas chegam a essa conclusão Porque é bem raro as pessoas chegarem Então é uma peça necessária Como a Nelly já tinha introduzido Que fala muito do que é ser mulher Mas ela é uma peça que choca Ela não é só uma peça informativa Ou emotiva, emocional É uma peça que nos choca Pela verdade Que nos é jogada na nossa cara E assim A gente tá falando de coisas mais graves De violência De tudo Mas também de nós mulheres Sofremos muito De ver, por exemplo Uma mulher cresceu Tá bem profissionalmente Normalmente Ainda hoje se ouve Ah, mas também deu pra quem? Nossa Quem será que ela deu pra conseguir isso? Ou Ah, mas também A esposa de não sei quem Só conseguiu Porque a esposa de não sei quem Luisa Sonza Passa por isso Porque o Whindersson Nunes Era mais famoso que ela Hoje em dia Tavam os dois bem no mesmo patamar A Giovanna Eubank Com Bruna Gagliaço São pessoas De hoje em dia Então É aquela coisa que a gente fala assim Ah, não acontece mais Infelizmente acontece Ou também desmerece Por exemplo Eu já ouvi muita gente falar assim A Anitta só faz sucesso Porque ela é bunda Minha gente Porque eu já rebolei nessa vida E não fiz sucesso até hoje O que tá acontecendo? A gente tá indo todos os passinhos Do El Chan, né? O que tá acontecendo? A sonografia toda Meu Deus do céu A droga Poxa vida Marão Então, peraí Se ela rebolando conseguiu isso E eu não O que que ela fez diferente? Pois é Isso que ela fez diferente É que chegou Que fez ela chegar Onde ela chegou E ela é uma das mulheres Hoje mais influentes E um dos maiores ícones Da atualidade E ainda assim A gente as mulheres Falam assim Olha, mulheres também falam E homens também falam Ah, mas ela só chegou Por causa da bunda Rebolando minha filha Também com aquela bunda Minha querida Tá certo Que é uma senhora bunda Mas É que tem uma vida Mas ela tem o seu mérito E não é só pela bunda E ela tem um grande mérito Ela é inteligente Ela é esforçada Ela correu atrás Do que ela realmente queria Assim como a Elza Soares Assim como a Luísa Sonza Assim como a Gilvan Eubank Que são desmerecidas Por diversas formas Elza Soares por ser negra Por ser gostosona Por namorar com uma nega rincha E por aí vai A Elza Soares Em si Ela trouxe tudo O que é disseminado hoje Ainda Nas outras mulheres Só nela Ela era gostosa Ela era a negra Que já é hipersexualizada Pela cultura Ela era a mulher do famoso E Você entende Como que isso foi difícil pra ela Porque foi numa época Em que ela era sozinha Sororidade Sororidade era uma palavra Que ainda não fazia sentido E não existia No nosso vocabulário Todas as sete Elza São maravilhosas Mas a Larissa Luz Ela interpreta De uma forma diferenciada Você já ouviu alguma vez Elza Soares cantando? Bom Deve ter ouvido Ter marcado você Porque a voz dela É única Ninguém Seria praticamente impossível Imitar a voz dela Até que surge Larissa E faz E você fica Olhos fechados E pensa É ela Ela veio aqui Cantar aqui agora Não é possível Ela faz a voz Igualzinha Igualzinha Gente É impressionante E além da Larissa Uma que ganhou meu coração E tem uma favoritiza É a Laís Lacorte Porque além dela interpretar Uma criança Não sendo mais uma criança Ela tem uma voz Que meu Deus Toda vez que ela cantava Eu ficava Continua Ela é maravilhosa Ela é incrível Ela chamou muito minha atenção E eu fiquei apaixonada Parabéns Tem uma frase Que me marcou muito Durante a peça Que a Elza fala Que é assim Não é porque você não me vê Que eu não existo E quantas e quantas mulheres Negras Minorias LGBTs Até mesmo os negros Sendo homens Passam por isso Não são enxergados Não são emaltecidos Não tem seu reconhecimento Mediante ao que faz Ao trabalho que executa Porque são minorias Então não é porque Eles não te enxergam Que você não existe A Elza Soares fez Dessa cegueira burra Um palanque Ela se transformou Em quem ela é E ela ganhou o mundo Sendo quem ela é O musical É um musical Muito importante De ser visto Ele já esteve Em temporada Em outro teatro Aqui em São Paulo Voltou ainda bem E eu espero Que continue aí Por muito tempo Porque infelizmente Eu acredito que essa mudança Que nós estamos buscando Ainda é muito lenta Então que tenha essa mensagem Propagada por mais tempo Para que nos fortaleça Para que essa mensagem Chegue em mais lugares Eu também acho Que é uma peça necessária E além de necessária Ela é extremamente bonita De ser assistida E tem até um momento Logo próximo do final Em que toca a música A carne Que acho que Mexe com todo mundo Porque a gente tem necessidade Física De levantar e aplaudir Todo aquele espetáculo Eu e a neném chorávamos Assim ó De pingar Porque foi muito emocionante Para a gente Então a gente Ficou apaixonada Por toda a montagem Por toda a direção E nós precisamos Parabenizar aqui O texto Do Vinicius Calderoni E a direção Do Duda Maia Que arrasaram Muito no que fizeram Todos os profissionais Envolvidos nessa peça Merecem muitos parabéns Porque vocês arrasaram E vocês elevaram O nome musical Ao máximo limite Possível existente Parabéns E o mais legal de saber É que Elsa está viva A gente normalmente vê Homenagens para pessoas Que já morreram E ela não Ela continua viva Continua fazendo sucesso Continua fazendo parcerias Com cantoras da atualidade Recentemente fez compito E está sempre inovando E é isso Nós mulheres Vamos continuar lutando E Elsa tem sido Nossa referência E gente Aproveita aqui Para escrever para a gente Comentar o que você Já sofreu Por ser mulher O que você já viu Mulher sofrendo Por ser simplesmente mulher E se você já assistiu O musical Comenta aí o que você achou E não se esquece De se inscrever no nosso canal Dar o like E compartilhar para todo mundo Também siga a gente Nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram TudoAlbergue72 E como a gente sempre fala por aqui Vão ao teatro Tchau Falar é resistir Falar é existir Era carne negra A carne mais barata No mercado No mercado A carne mais barata No mercado O que você já assistiu